Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se liga só agora, são exatamente 8 horas E... Olha o tanto de gente que saiu de uma vez pra rua Não sei se dá pra ver aí Não sei se dá pra ver É o segundo horário durante o dia Que as pessoas podem sair pra fazer esporte na rua, né? Então olha lá galera, tudo Com o peso, caminhando Vê se dá pra ver atrás de mim Bom, na frente acho que dá pra ver alguma coisa, né? Então, seguindo aqui Primeira fase de desconfinamento aqui, né? E... E é isso Então as pessoas não podem sair de maneira, de qualquer jeito, ir pra rua Tem horário, igual eu falei no vídeo anterior Daquele dia lá, dias atrás Que vocês viram, né? E é isso Quero falar nesse vídeo já aqui e agora Sobre, né? Sobre como que é morar na Espanha, né? Acerca de que eu recebi algumas mensagens De algumas pessoas, né? Que tem curiosidade de saber Então decidi fazer esse vídeo, né? Aqui, pra quem não sabe, aqui na Espanha atualmente, né? Estamos há... É... Deixa eu ver... Sete semanas, é... Tipo, tivemos, né? Sete semanas de comércio Tudo, academia, tudo fechado Quase dois meses, né? A economia, segundo a Estadística, fez... Vai fazer assim, ó... Pum, sabe? Como... Igual se tiver de bicicleta Montanha abaixo, sem freio Tá ligado? Pra vocês entenderem Aqui, a ilha onde que eu moro, né? Chama Lanzarote Ilhas Canárias E em si, ela é movida pelo turismo, né? Tem bastante turismo de inglês, alemães, italianos, enfim, etc E o que que acontece? Muitas pessoas da área, hosteleria É... O que mais? Pessoas que trabalham em hotéis, né? Tudo perderam o trabalho, né? E parece que até julho, agosto não abrem os hotéis Ou seja, então, em maio, junho, julho Três ou quatro meses parados, né? Quase cinco meses, incluso As pessoas paradas, sem poder trabalhar, né? É um tema bem triste, bem foda Porque envolve muita coisa, né? E... Segundo o que eu estava... Estava vendo na televisão também, né? Informações O governo, claro, vai dar uma ajuda, né? X euros O máximo que vai ser uns 400 e poucos euros Para uma família, por exemplo, numerosa de quatro pessoas Por aí Um exemplo, né? Tá? Se é uma pessoa, obviamente, vai receber menos E para ajuda de aluguéis, né? Alto atraso de estar mais de dois meses sem trabalhar É... Pra quem não sabe, uns 60, 70% Na proximada da Espanha Do... Do... Da Espanha inteira, sabe? Todo mundo que mora na Espanha Mais do 50%, eu vou dizer uns 60% É, né? São em pessoas que vivem e moram de aluguel, né? Então, tem uma situação bem complicada, tá ligado? Muito foda Porque vai... Igual eu falei antes, né? É uma das... É a pior crise, mais incluso que a Guerra Civil da Espanha Que foi em 1939, né? Antes da... Da primeira... Antes da Guerra Mundial, né? Antes da... Acho que é da... 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 Da Segunda Guerra Mundial, da Primeira, né? Me corrijam aqui se eu estiver errado Enfim... Não falando em datas Voltando ao assunto, né? Dizer que é isso, né, galera? É... É um... É um tema bem, assim... Bem polêmico, bem chato De se falar, né? Porque... Sei que no Brasil está igual, né? As pessoas estão recebendo bolso auxílio 600 reais, me parece que é, né? Três parcelas 600, 600, 600 Por mês, né? Fico triste Em saber que muita gente vai lá na caixa E... Aconteceu com vários conhecidos meus E... E eles dizem que não conseguem receber Dizendo que o CPF, no caso, já foi... Nesse caso, já foi utilizado Chega lá, não consegue receber dinheiro Enfim, né? Sem... Sem falar muito do Brasil Voltando ao assunto de novo Que eu foco agora aqui na Espanha, né? Comemoro aqui Olha o pessoal lá Andando, tá vendo? Ó Então, galera É... Penso que vai ser... Vai ser um choque muito grande, né? Em muitas áreas Não vão ter trabalho, né? Turismo mesmo Os voos, por exemplo, internacional Que movia supostamente o turismo Aqui na ilha de Lanzarote Onde que eu moro na Espanha É... Não vai ter mais turismo Até pelo menos 2, 3 meses, né? E eles estão fazendo muita campanha aqui agora Promovendo... E eu acredito que no Brasil também, né? Promovendo, por exemplo É... O apoio maior agora, mais que nunca No turismo nacional, né? Eu até vi na televisão Que eles querem colocar É... Querem pôr o desconto Para as pessoas que moram Em toda a península da Espanha Para poder vir visitar aqui As Ilhas Canárias Porque para quem não sabe Aqui na Ilhas Canárias Né? Aqui onde que eu moro É... Ela está geograficamente Mais perto Do Marrocos, da África Né? Do que Da Portugal Do que Inglaterra, França, Alemanha Enfim Entendem O que acontece? Que muitos canários aqui Não se sentem em espanhol Porque eles estão excluídos, né? Minha visão, tá? Segundo Segundo Meu ponto de vista De ter amigos aqui, né? Que nasceram aqui De toda a vida Que moram aqui Então, aí vocês me falam Que o governo tem eles olvidados Né? Que tem eles esquecidos Por esse fato, né? Então É... O que que eu penso? Que... Pô Vai ser realmente foda, né? Pancada Espero que na minha área Educação física, né? Personal Não afete tanto Porém, eu penso que vai afetar sim Pelo fato de Por exemplo As pessoas não vão ter dinheiro Então não vão ter dinheiro Pra contratar um personal Ou contratar O que for Entende? Falando de personal Porque é a minha profissão Certo? É... Sobre socorrista Uma das minhas profissões Que eu me formei também É... Lifeguard, né? No caso Pfff... Complicado também Pelo fato de... Né? Fato de as praias Estarem, no caso Atualmente fechadas Porém, vai abrindo Pouco a pouco Os socorristas Não voltarão a trabalhar Ainda também, né? Pelo que eu vejo Na TV E os passeios que eu dou Nunca encontro ninguém, né? Então É uma crise Do meu ponto de vista Assim Que vai afetar A todo mundo, né? Seja lá bem quem for Né? Seja toda a área em geral, né? Só, claro Quem não depende Quem tem empresa própria E trabalha pra si mesmo Grandes empresários Então sim Então pode ser que, né? Se salvem, né? Que não tenha um choque Um impacto muito grande Porém, pequenos empreendedores Pequenas empresas É... Vai ser muito afetadas De fato, eu vi também na TV É... Hoje, meio-dia aqui Empresas É... Restaurantes, bares Colocando um cartelzinho Como se estivesse de luto, né? Porque faliu Literalmente faliu tudo, né? Vai muitas empresas Faliar, fechar Enfim, né? Só tô passando atualidades Aqui pra vocês, tá? Notícias, tá? Pra atualizar Não quero causar Pânico Nem nada Nem muito menos Essa mensagem Pra que tenham dó, né? Não precisa ter dó de ninguém Só de quem mora na rua E passa fome, né? Isso sim Só tô atualizando, né? As mensagens pra Pra mostrar um pouco Com vocês a realidade, tá ligado? Como que é aqui fora, né? E é isso, pessoal É... Aos poucos parece que vai voltando É a normalidade Como você vê Tem bastante pessoas na rua Vendo Olha lá Pessoas... É... Pessoas na rua Estou sem máscara Agora mesmo Porque eu estou Sozinho, né? Se eu estiver aqui Em algum lugar fechado É obrigatório Levar máscaras, né? E andando lá de máscara No caso, tá? Pra vocês saberem E é isso, né? Agora é 8 e 10 Da tarde, né? Tarde-noite Como aqui já é Primavera Escurece às 9 da noite No verão Escurece às 10 10 e meia É uma loucura Porque vocês viram Na Noruega ainda Noruega Quando eu morei lá Em 2012 Ficava de noite 1 da manhã Era uma loucura Realmente Então, né? Sem desviar muito do assunto Continuamos falando, né? Vou gravar a praia Aqui pra vocês verem Como eu falei antes Que não tem Socorristas, né? Não tem É... Então é isso, galera Eu penso que Todos, tá? Tanto aqui Qualquer lugar da Europa No Brasil Qualquer país do mundo Penso que vamos Estaremos e viveremos O pior está por vir, né? Com isso eu falo tudo Ou seja Vai ser difícil pra todo mundo, tá? Se está difícil pra um Tem que pensar que Tem gente que vai ter Está passando por uma situação pior ainda Então é isso, né? Manter a positividade, né? Manter Fazer esses físicos Caminhar Alimentação adequada Pra não acabar Todo mundo Em depressão E fudidos, né? Porque é triste A realidade, né? Atualmente, na verdade Olha pra vocês verem Aí a praia Tudo vazio Olha o tanto de pessoa Que saia pra correr Esse horário Claro, agora é 8 É 8 e 10 É 8 e 12 agora Por isso Até as 9 As pessoas podem ficar na rua Mas a partir das 9 Daí não pode ter ninguém Por isso Aproveita esse horário Pra fazer exercício fixo Aí todo mundo na rua Tá vendo? Tipo Geralt É o que eu queria mostrar pra vocês E o mar A marea bem baixa também Normalmente Vem até aqui, ó A água Tá a marea bem baixa hoje Então é isso, né? Galera Só pra constar aqui E Essa semana Me parece que já foram Já estão abrindo, né? Foram abertos Desde segunda-feira Alguns restaurantes Lanchonetes E etc E com afora O máximo de um 30% Por exemplo Se o bar Ou o restaurante E etc Tivesse Mesas fora, né? No caso Com uma capacidade 50 pessoas No caso, né? Ela foi reduzida Tipo Em vez de ter 50 meses fora Vai colocar aí 20 Um exemplo, né? 20, 30 meses Tipo Uma redução do caramba, né? O que acontece com isso? Como eu citei anteriormente, né? Isso daí gera No caso Mais Mais Número de pessoas paradas, né? Que no caso Seria Seria O paro, né? Que aqui na Espanha Que é o número de pessoas Que estão paradas Sem trabalhar E isso Igual eu falei antes Também O número de pessoas Sem trabalhar Aumentaram muito Tá? Muito mesmo Para vocês terem uma noção O tamanho da Espanha Completa É o tamanho do Paraná, né? E isso que se considera Que a gente aqui Vivemos num país De primeiro mundo Tá? Porém Existem muitas famílias Diversas Igual que no Brasil Que também passam Muita necessidade, né? Deus olhe por todos, né? Um momento Muito difícil E é isso, né? Esperemos que Possamos aí Se Deus quiser Sair desse Todo mundo junto Né? Mas é isso aí Galera Só depende de nós, né? É outro lado Importante também Triste, né? É mais de 26 mil mortos Aqui na Espanha Tá? Pelo coronavírus Pessoas afetadas Segundo a estadística Da televisão Mais de 250 mil Pessoas afetadas E... E 26 mil mortos, né? E... Claro E muitíssimas Dessas 250 mil Se recuperaram, né? Temos uma amiga Conhecida Minha mãe, por exemplo Que ela pegou O coronavírus Aqui na Espanha Se recuperou Tá bem já, né? Graças a Deus Eu até suspeito Que eu tenha pego também Essa porra Teve dia Antes de ser anunciado Nesse caso A pandemia oficial E o confinamento Quarentena E eu fiquei uns Dois, três dias Bem ruim Falei Será que eu peguei Essa porra desse vírus Nem sei Vai saber, né? Então é isso Mais uma reflexão Atualizando pra vocês Como que tá A situação atual Aqui, tá? Então é isso Se cuidem Fiquem com Deus Usem máscara Usem luvas Tá? Que logo, logo Estaremos uma melhor Todos Um grande abraço Aí Valeu Fiquem com essas vistas Aí, ó Continuação Tamo junto Fiquem com as vistas E aí, ó Fiquem com as vistas E aí, ó